Ela não anda, ela desfila, rapaz Corrinha, corrinha, vem pra cá, corrinha Corrinha, nossa imagem ainda não é 3D não, pra sair fora da televisão não Volta menina Ela pensa que tá naquelas 3D, lá vai ela Corrinha, ó escorrinha, é aqui ó Daqui pronto, segura o microfone Corrinha lá em casa, até enfia o garantia Segura o microfone Ela é bruta Ela é brava, viu? Segura o microfone Como eu tava dizendo, ela caiu Segura, segura Bota na boca, bota Bota na boca, bota na boca o microfone Corrinha, como é teu novo completo? Fala aí no microfone Corrinha do Caldas Tu foi batizada como Corrinha do Caldas De jeito maneiro E como foi? Maria do Socorro Só Maria do Socorro? De Oliveira Silva Aumentou Olha pra aquele negócio ali, tá vendo aquele número 3? Tô sim Tu não vai pra frente não, mas tu não volta, fica aqui, aqui mesmo Eita lasqueira É desse jeito, tu fica aqui perto eu É desse jeito, tu fica aqui perto eu Ô Cissão Tá vendo, segura meu braço aqui Eita lasqueira Lambe a panturrilha Lambe a panturrilha Eu vou dizer uma coisa Corrinha tem um negócio espetacular, olha Canela, joelho e canela É escrito Eita, tu também tem uma coisa espetacular aí, meu filho Deixa o negócio Corrinha deixa O que eu tenho medo Quando tem uma ventania grande Quando tem uma ventania grande Minha filha usa pedra Bota umas predas Usa uma vassoura Uma vassoura E com vocês Corrinha do Caldas A Blu Já vem montando em seu alazão Coro rasga a mão Seu baile o charme me faz cantar Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro eu quero o teu calor Em teus braços eu quero estar Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu sempre vou onde ele está Forró, vaqueijado em qualquer lugar Vou seguindo meu pião Seu baile o charme me faz cantar Seu baile o charme me faz cantar Vaqueiro eu quero o teu calor Em teus braços eu quero estar Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Valeu, boi Ó meu vaqueiro